Olá, hoje a gente vai falar sobre futuro. A conversa da gente hoje vai ter como lastro duas perguntas, que elas estão inclusive na descrição do vídeo. A primeira é, será que o futuro realmente é previsível? Será que é possível realmente prever o futuro? Será que a gente consegue realmente ter uma previsibilidade total do futuro? O futuro é previsível, nesse sentido. Existe uma forma que responde que sim, porque na hora que, por exemplo, eu me formo em psicologia, foi uma previsibilidade do futuro. Eu entrei na universidade e tinha uma previsão de me formar, e aí consegui terminar. E assim a gente vai fazendo os projetos. Por exemplo, se o futuro não fosse, não houvesse previsibilidade do futuro, por exemplo, nós plantávamos árvores. Talvez a gente até não fosse para a escola, mas a gente vai para a escola porque a gente, de alguma forma, tenta influenciar esse futuro, ou seja, programar as coisas que acontecem. Na hora que eu me preparo e estudo para um exame, um Enem, um concurso, ou qualquer coisa que seja, ou de alguma forma, quando eu estou pensando no tema dessa live aqui, eu estou tentando ter uma previsibilidade desse futuro. Ao mesmo tempo, também, a gente começa a perceber que nem tudo é previsível. Por exemplo, confesso que eu não imaginava passar o São João de 2020 nessas condições. Então, a gente, por mais que houvessem indicadores, a gente não conseguiu ter essa previsibilidade. Então, existem as fatalidades, existem, por exemplo, as pandemias, e os acasos que eles acabam interferindo nessa previsibilidade do futuro. Tem muita gente que tinha, por exemplo, essa semana agora, eu deveria estar no Congresso Internacional. Semana passada, em outro. Então, tudo isso havia sido previsto, mas nada disso aconteceu. Não esperava comemorar meu aniversário dessa forma, enfim. Nesse sentido, o futuro também não é previsível. Então, existe um aspecto do futuro que é previsível, existe um aspecto do futuro que é não previsível. Porém, os aspectos não previsíveis do futuro, eles não necessariamente são imprevisíveis, digamos assim, por natureza. Porque um dos papéis da ciência é exatamente, de uma forma simples, é descobrir a previsibilidade das coisas imprevisíveis. Na hora que a gente faz a associação, por exemplo, de um protocolo de tratamento contra a Covid-19, por exemplo, qual é a ideia? O que a ciência quer? Ela quer prever com o mais exatidão possível o prognóstico do tratamento. Então, a ciência busca deixar previsível essas coisas que, para nós, ainda são imprevisíveis, estes mistérios. Mas a gente começa a perceber também que, lá nos problemas de física, nas ciências da natureza, sempre tinha uma frasezinha que complementava as questões, que era desconsiderem a influência do ar, do tempo e tudo mais. Então, realmente, essa previsibilidade existe dentro de uma CNTP. CNTP, para quem não lembra de química do ensino médio, é as condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, dentro daquele cenário, aquilo ali, existe uma previsibilidade sobre aquilo. Só que a gente vai ver que o cenário, numa linguagem de administração de marketing, esse macroambiente nem sempre é previsível. Então, por exemplo, muitas pessoas programaram seus negócios, suas atividades, mas houve uma questão de macroambiente, uma variável de macroambiente, que saiu da previsão e terminou acontecendo esse cenário atual. Enfim, existe um aspecto previsível do futuro, mas também existe um aspecto imprevisível do futuro. Então, esse é o primeiro eixo. É possível ter graus de previsibilidade do futuro, mas, por enquanto, dentro da realidade, eu não consigo prever tudo. Mas, é fato que eu posso conseguir prever boa parte, uma parte relevante do que vai acontecer. O outro eixo, outra pergunta, então, a primeira é se o futuro é previsível. Vimos que existem essas duas possibilidades. Uma previsibilidade e uma não previsibilidade, um acaso. A segunda pergunta é, de quem é o seu futuro? De quem é o futuro? O futuro está nas mãos de quem? A Deus pertence? O seu destino está nas mãos de quem? Esse é um ponto. Então, eu tenho que entender também que, da mesma forma que existe previsibilidade no futuro, ou seja, um grau de previsibilidade no futuro, que, por ter coisas que não são previsíveis, por ter o imprevisível no futuro, eu não vou prever nada. Da mesma forma que existem coisas que não dependem de mim, que eu não vou me colocar, me posicionar diante de nada. Porque aí a gente fica nesse limbo, nesse paradoxo, e a gente vai começar a perceber que, da mesma forma que existe o futuro, existe uma possibilidade de previsibilidade do futuro, existe uma possibilidade de autonomia diante do futuro. Eu posso, de alguma forma, escolher o futuro que virá. E a gente vai, hoje, começar a ver algumas técnicas que podem ajudar a gente a fazer isso com um pouco mais de assertividade. Então, em relação ao futuro, eu não posso prevê-lo por completo, eu não tenho autonomia por completo. Mas, dentro desse cenário, o futuro pode ser gerenciado. E, nesse gerenciamento, é importante a gente ficar de olho, ter atenção nos aspectos táticos, objetivos, e nos aspectos estratégicos, subjetivos. Vou dar um exemplo. Imagine que o ano não fosse 2020, e eu vou planejar a noite de São João. Então, minha intenção, sem ser no ano de 2020, seria fazer uma festa junina, preparar umas comidas, bebidas, e uma fogueira. Isso é a ideia. Mas, a gente já começa a perceber que, por exemplo, na hora que eu vou dividir essa ideia, estou pensando em comemorar o São João. Estou querendo comemorar o São João. E a primeira pergunta que vem, você está pensando em quê? E aí, essa imagem, é a primeira coisa que surge. Então, eu, na minha vida, tive a oportunidade de de trabalhar com planejamento, tanto planejamento industrial, de fábrica, como planejamento de comunicação. Então, boa parte do meu trabalho era exatamente construir essas imagens para poder, com base nessas imagens, eu traçar o plano tático da coisa. Então, esse primeiro ponto é a imagem. Então, a gente vai começar a ver que se o pensamento vem, mas aquilo ali ele precisa se transformar, se manifestar em ação. Não adianta só eu desenhar maravilhosamente, por riqueza de detalhes, o que vai ser a minha noite de São João, se eu não sair para comprar milho, se eu não não dimensionar quantas pessoas vêm, se eu não fizer o mínimo de movimento, de decoração, enfim, escolher uma música de repertório. Então, eu preciso executar as coisas. Então, é mais ou menos assim. Em relação ao futuro, eu tenho que ter um olho adiante, na noite de São João, no destino que eu quero chegar, certo? E eu também não posso ficar, por exemplo, a pessoa que está na estrada, digamos assim, se eu estou indo para o litoral ou agora, nessa época, agora para o interior, eu tenho que estar ligado no caminho, ter atenção no caminho, mas eu preciso também estar de olho na estrada. Então, da mesma forma que nesse processo, nessa viagem, em relação a esse destino, existe um planejamento prévio que me permite estar disponível naquele dia para, naquele dia eu preciso também estar de olho na estrada, se tem buraco, horário de parada e assim por diante. O primeiro ponto para lidar bem com o destino, a gente começa a perceber que é a nossa capacidade de construção dessa imagem, dessa imaginação. Nisso, a gente vai hoje para a primeira dica que a gente pode fazer nesse sentido. vamos conhecer um pouco como é que funciona esse mecanismo de projeção da nossa cabeça. A psicologia tem uma estrutura que trabalha, uma das estruturas que lida com o tempo, é uma estrutura que eu posso chamar uma causal, que é a influência do passado do presente, onde o que está acontecendo hoje foi consequência das minhas escolhas do passado, do que aconteceu antes. Isso é uma causalidade. Certo? mas também existe outra corrente que é uma corrente que é uma corrente do futuro no presente, ou seja, é exatamente essa projeção. Então, ao mesmo tempo que o plano tático, a razão, ela trabalha com essa memória, com esse repertório que aconteceu, esse combustível do pensamento seria a memória, ou seja, eu vou projetar com base no repertório que eu tenho, eu também tenho uma imaginação, que é o quê? Qual é o combustível da imaginação? É o que ainda não aconteceu. Então, quando eu imagino, eu uso um recurso de pensamento que ele não trabalha com a memória, ele trabalha com as possibilidades, ou seja, é uma ideia, é nova. Nós somos os vertebrados que conseguimos utilizar esse tipo de mecanismo cognitivo, nós conseguimos imaginar, então nós inventamos coisas. Então, para lidar com o futuro, eu preciso ter, ao mesmo tempo, uma capacidade de raciocínio objetivo para eu poder colocar em execução, mas se eu tiver só esse raciocínio objetivo e eu não tiver a capacidade de imaginar, eu não consigo ter autonomia em relação ao futuro. Então, nesse sentido, ficam as perguntas. Vocês têm desenhado o futuro? O que é que vocês querem? como é que vocês se imaginam estar daqui a 10 anos? Como é que vocês se imaginam estar quando tiverem 70 anos, 80 anos? Que projeção é essa? É a mesma forma se eu pegar o carro e dizer, eu estou pensando em viajar, já é para onde? Isso não sei, eu vou pegar o carro e entrar em uma pista e ver para onde vai dar. Porque, muitas vezes, a gente se coloca como, ah, não, eu sou racional, eu sou muito pragmático em relação às coisas, mas, muitas vezes, a gente fica usando aquela imaginação como fantasia. Ah, não, quando? Quando acontecer? Então, não adianta, da mesma forma, eu ter uma boa capacidade de execução se eu não consigo ter uma boa capacidade de planejamento, ou seja, de visão do longo prazo. Ao mesmo tempo, também, você pode dizer, ah, mas eu tenho visão do longo prazo, estou fazendo plano de previdência privada e tudo mais. quando a previdência privada sair, você vai fazer o quê? Porque, é como se, a gente se preocupa muito com uma instância, digamos assim, a instância econômica da coisa, mas essa economia vai ser usada em função da sua pessoa. Então, se você não sabe querer, como é que você vai escolher o futuro? Então, que repertório é esse? Então, como é que está a minha capacidade imaginativa? e nesse sentido, eu preciso ter, dentro da minha capacidade de imaginação, ou seja, de prever ou inventar esse futuro, de desenhar esse futuro, dentro dessa minha capacidade de imaginação, eu tenho que ter um equilíbrio entre o meu potencial de utopias e o meu potencial de distopias. se você for ver qualquer plano de negócios, ou seja, qualquer planejamento, eu tenho que traçar um cenário otimista e eu tenho que traçar um cenário pessimista. Se tudo der certo, chegaremos aonde? Se as coisas não derem tão certo, podemos parar aonde? E com base nessa mescla desses dois, eu consigo ter um cenário que a gente chama previsível real, o mais equilibrado nesse sentido. o que eu percebo aqui no postório e no próprio cotidiano mesmo é que o desequilíbrio se dá quando eu tenho ou uma capacidade de imaginação muito ativa, eu imagino muito, mas por eu não ter essa capacidade objetiva, ou seja, tática, eu termino por fantasiar a minha imaginação. Então, eu fico pensando quando eu, quando eu, quando eu, quando eu. Certo, mas e o caminho em relação a isso? Como é que está sendo? O que é que vai fazer amanhã para isso? Não, isso aí a gente vai pensar, eu estou jogando na mega cena, enfim, aí fica uma fantasia, você imagina, mas não realiza. Ao mesmo tempo também, se a gente ficar muito focado no pragmatismo, não, é o segurança, tem que ser o que é, o que é, o que é, a gente não transcende na minha volta. não consegue mais, a gente passa a vida praticamente no mesmo ciclo. Me lembro muito da, na Bíblia tem uma parábola dos talentos que fala você, um talento, um trabalhador investiu, ganhou outra, o outro investiu, perdeu, e o outro, com medo de perder, ele enterrou e entregou a mesma coisa. Esse foi o que levou o maior carão, esse que não tentou. Então, a tua vida está passando aqui, qual é o futuro que tu estás desenhando? Entendeu? O que é que eu quero? Ah, não, mas não adianta nem sonhar, porque sonhar a gente não realiza. Veja, gente, a questão do sonho é que se em cima do sonho eu não incluir uma capacidade de realização, isso vai virar uma fantasia. Aí me paralisa da mesma forma do que eu não saber projetar, não saber para onde eu vou, eu me paraliso, e eu não saber como eu vou também me paraliso. Então, eu preciso das duas coisas. Eu preciso ter o exercício de para onde eu vou, onde é que eu quero estar, e para esse ponto que eu quero estar, o que é que eu vou traçar como caminho. Então, nesse sentido, faz bem lidar para o futuro, melhorar esse repertório que Jung falava do mistério. Esse repertório do mistério é muito interessante. Eu me lembro da primeira vez que eu li. Porque você lê num texto acadêmico dizendo que o homem na maturidade, o ser humano na maturidade, ele tende a ser um ser místico, é uma coisa que... Místico? Essa palavra foi muito utilizada pelas instituições religiosas, não pelas instituições científicas. Mas aí ele explica que o místico é aquele que está preparado para lidar com o mistério. E, realmente, na segunda fase da vida, nós estamos mais próximos numa CNTP, falando da previsibilidade, a linha CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, quando temos mais idade do que quando temos menos idade. Então, o grande mistério que será, para onde iremos depois que tudo isso acabar, depois que eu morrer, depois que minha vida encerrar, para onde eu vou? E essa capacidade de lidar com o mistério facilita nossa capacidade de lidar com esse grande mistério. Então, quais são as suas filosofias de mistério? Traduzindo de alguma forma, se você for ver nas empresas, por exemplo, o que as empresas fazem? Elas estão fazendo... Agora estão voltando às atividades. Existe uma previsão de tudo, então vamos voltar, mas eu preciso também, até chegar lá, tomar algumas providências. Vai ver sempre o que é sobre o Brasil. Quais são os seus repertórios de possibilidade? As empresas compram estudos. Eu falo das fundações, de várias, de vários grupos econômicos. Eles pegam isso. Então, o primeiro ponto é cercar de bons indicadores. eu tenho que ter uma boa capacidade de ter uma curadoria desses bons indicadores de futuro. Bons indicadores, eu não digo só os indicadores positivos de futuro. Eu digo os indicadores confiáveis. As empresas, elas buscam instituições que são credenciadas. O que seria isso relativo em minha vida? Eu tenho que pensar porque existem várias pessoas que foram credenciadas na história. Os filósofos gregos, nós temos alguns imperadores romanos, nós temos o Cristo, nós temos o Buda, filosofia rica, tem vários pensadores. Sêntese, Marcorelli, enfim, tem vários, vários. Marcorelli, por exemplo, que era um histórico, ele dizia, tudo o que acontece com você é responsabilidade sua. Perguntavam, mas imperador, se o senhor estiver trafegando por um estrado e um arqueiro inimigo do alto de uma montanha de um ponto invisível lhe afetar, qual foi a sua responsabilidade? Ele disse, eu devia conhecer essa possibilidade, eu não devia estar andando tão distraído, sabendo que poderia existir essa possibilidade. Então, de alguma forma, nós temos essa capacidade de gerenciar o futuro, mas eu preciso me cercar de bons repertórios. Eu preciso ter essa filosofia de mistério, ou seja, eu preciso ter repertório de mistério. Como é que se planeja um ano de 2021? É um mistério o ano de 2021. Então, quanto mais assertivo eu for na seleção desses indicadores dentro do repertório, minha probabilidade de ser mais assertivo aumenta. então, procure pessoas que já fizeram perguntas sobre, por exemplo, eu não sei o que fazer com o futuro. Certamente, muita coisa já foi pensada. Entendeu? E você vai ver também que nesse processo as coisas voltam nesse sentido. Então, o primeiro ponto é fortaleça esse repertório de mistério e é uma coisa que eu também trabalho muito aqui no consultório é adense seu termo de referência. que é o termo de referência. O termo de referência é quando você vai fazer uma licitação. O termo de referência é o que descreve aquele objeto que vai ser licitado. Então, por exemplo, eu posso pedir uma bola. Vocês vão me comprar uma bola. Essa bola é uma bola de esporte? De que tipo de esporte? É de couro, não é de couro? sintético? É para futebol de campo? É para futebol de salão? É de vôlei? É de vôlei de quadra? É de vôlei de praia? Então, quanto mais específico eu for naquilo que eu quero, mais fácil vai ser as minhas chances de encontrar. Porque, se eu não sei o que eu quero, vai ser muito difícil. Então, esse ponto da autonomia diante do futuro é em relação a isso. O que é que você quer? Ah, André, mas é tão difícil. Eu não vejo possibilidade. Vamos trabalhar na sua capacidade imaginativa. Você precisa melhorar essa sua capacidade imaginativa. Porque, senão, você vai ficar reativo. E, André, como é que eu melhoro minha capacidade imaginativa? Nossa espécie inventou um negócio fantástico que é, por exemplo, a arte. Vai com a filosofia. Vai se fazer perguntas. Vai contemplar. escute boas músicas. Ative sua sensibilidade subjetiva. Esse é o ponto. Se eu não consigo imaginar, eu não consigo planejar. Entendeu? Se eu não consigo fazer, eu não consigo chegar lá. Então, ao mesmo tempo, não é conflitante. Essas capacidades em nós, elas não são conflitantes. Nós temos, é lógico, que é muito comum você perceber uma tendência. As pessoas são mais imaginativas, as pessoas são mais executivas. Mas precisamos das duas coisas. Porque o trabalho que dá é colocar um tijolo em cima do outro, aleatoriamente, e para construir uma casa, é o mesmo. Agora, se você não tiver um projeto, você pode estar construindo, aquilo ali pode ser quebrado daqui a dois dias. Entendeu? Fico brincando, é feito, é feito, é construção, é, sem projeto. Sobe a parede. Ele quer, rapaz, não gostei da parede, não. Tira a parede. Mas não existe um plano. Não existe um plano. E para esse plano, o que é que faz? O que é que fazem os arquitetos? Eles estudam as referências. Os arquitetos, no caso das construções, eles têm um repertório de possibilidades de ergonomia, de circulação, de ventilação, de iluminação, de bem-estar, de design e tudo mais. Você, na sua vida, qual é o seu repertório de ser feliz no futuro? Qual? Ah, eu quero ser, eu quero uma casa com piscina, tal, não sei o que. E, isso são as coisas, tá? Mas o que é que tu quer estar sentindo naquele momento? Quando você estiver nessa casa com piscina, não sei o que. Porque, quanto mais o futuro, eu mensurar, em relação às coisas, mais vulnerável, eu vou estar, em relação à imprevisibilidade, e à autonomia. Porque nem tudo que eu desejo, eu posso conseguir fazer. agora, da parte do futuro que depende de mim, que é como eu quero olhar o mundo, o que é que eu quero estar sentindo, o que é que eu quero estar produzindo, essa parte depende de mim. Então, eu preciso, revisando, desenvolver o senso subjetivo, preciso ter uma boa capacidade imaginativa, ao mesmo tempo, também, eu preciso ter uma capacidade descritiva para saber objetivamente o que é que eu preciso fazer desse subjetivo. para chegar nesse subjetivo. E, para isso, eu preciso ter um bom repertório, preciso ter técnicas. Quem já passou por isso? Hoje, a gente tem a maravilha do YouTube da vida. Você vai, você consegue ver um documentário que conta a história de como ficou a economia pós-segunda guerra, o plano Marshall pós-segunda guerra, a economia pós-pandemia, o plano Marshall pós-segunda guerra. Então, como foi que se reconstruiu? Entendeu? Isso está acontecendo pela primeira vez dessa forma, mas já aconteceu outra vez. Mas isso é marco ambiente. Agora, na sua vida, como é que você quer estar, independente de como esteja a economia? Qual é a sua ideia para você mesmo? Qual é a sua capacidade de se imaginar, de se colocar na cena? Então, esse é o ponto. Então, trabalhe essa capacidade de subjetividade, de imaginação, lembrando que, na imaginação, eu preciso ter uma isonomia entre a utopia e a distopia. Uma boa síntese é produto de uma boa tese e uma boa antítese. Consigo juntar, para ter uma boa redação, é o seu argumento que você defende, fala de um lado, fala do outro, depois você conclui. Quanto melhor os dois primeiros parágrafos, certamente, o terceiro vai ser melhor. Então, revise, gente, esse repertório de o que é que você quer no futuro. Qual é a referência de você? Ah, não consigo, André, pô, é muito difícil, não sei o que eu quero. Então, existe alguma pessoa que você admira? Pô, aquele estilo do vídeo daquele cara, eu acho massa, daquela pessoa, acho que é uma pessoa que é interessante. Começa por aí, vai ver a referência, como é que esse cara vive? Entendeu? Eu fico brincando, dá um logo repórter, como vivem, onde moram, o que comem, essas pessoas. Eu preciso saber, se não, em relação a essa previsibilidade do futuro, a gente está trocando de instituição. Alguns séculos atrás, eram as instituições religiosas que nos salvavam, e agora é a instituição científica. Mas será que a gente vai continuar dependendo? Ou esperar um vacilo de tudo? Não estou dizendo que não deve-se trabalhar na vacina, mas eu posso fazer alguma coisa antes da vacina. Eu posso fazer alguma coisa antes da vacina. E não ficar delegando para o lado de fora essa previsibilidade do futuro. Não, quando inventarem vacina, eu vou ter. Lógico que existem casos e casos, mas eu posso trabalhar melhor a minha imunidade, entendeu? Eu posso revisar meu estilo de vida, eu posso revisar o propósito do meu negócio, entendeu? Eu posso revisar a minha forma de atuar no mundo, minha forma de trabalhar, minha forma de entrega dos produtos que eu produzo, eu posso avaliar a matéria-prima dos produtos que eu faço, eu posso avaliar, por exemplo, os conteúdos que eu assisto, os meus impuntes, quem são os curadores, quem são as pessoas de referência. Então, é esse o ponto, esse é o ponto. Futuro, a gente pode gerenciar o futuro, pode lidar melhor com o futuro? Pode, pode sim lidar melhor. Nem tudo o futuro é previsível, mas grande parte é possível ter uma previsibilidade, principalmente a parte que diz respeito a mim, aos meus sentimentos, à minha postura diante da coisa. Então, é possível ter esse gerenciamento diante do futuro. E, para isso, eu preciso ter uma boa capacidade imaginativa, preciso ter uma boa subjetividade, mas eu também tenho que ter o pé no chão, a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Então, esse é o ponto. Às vezes, a gente está desequilibrado, fica muito com o pé no chão. Então, quando se perceber nesse momento, preciso lidar no equilibrado, preciso melhorar o outro repertório. Quando a minha imaginação está muito ativa, eu já estou fantasiando a coisa, opa, eu preciso botar o pé no chão, preciso ver como é que vai fazer. Entendeu? Preciso rever o extrato do cartão, preciso ver como é que vai fazer, preciso ter o melhor. não planeja em só o tático, mas também não se entregue em só o estratégico. Para a casa ficar pronta, precisa do arquiteto, mas também precisa do engenheiro, esse cara que vai conduzir a obra. E a dobradinha, a parceria dos profissionais é que fazem um bom projeto. Na sua vida, você é seu arquiteto e você também é seu engenheiro. Então, eu tenho que ter um bom projeto, mas esse bom projeto tem que ser execuível, ele não pode ser fantasioso, e eu também tenho que ter uma boa capacidade de execução, um compromisso com a responsabilidade. E é esse o ponto. Para a visibilidade total, talvez a gente termine a vida e não consiga ter. Talvez entenda até que um lance não é prever para onde o vento vai dar. Talvez seja mais interessante saber, de acordo com o vento que sopra, como eu ajusto as velas para chegar aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar. como é que eu quero estar daqui a dia? Qual é o seu futuro? Entendeu? Comecem desenhando isso. Comecem desenhando isso. E observem essa capacidade em relação à sua autonomia, em relação a quem está conduzindo, seja o lado de fora ou o lado de fora. Certo? Bom, gente, obrigado aí, mais uma live, a gente falou do futuro, e agora vamos ao resumo geral. a conversa de hoje foi sustentada por duas perguntas. Basicamente, a primeira é a previsibilidade do futuro e a outra é a nossa autonomia diante desse futuro. E nós vimos que o futuro pode ser previsível, mas ele também tem uma grande componente de imprevisibilidade. Mas isso não quer dizer que a gente vai negligenciar essa previsibilidade. Então, para isso, eu preciso ter tanto uma boa capacidade imaginativa e projeção, mas eu também preciso ter uma boa capacidade de execução. Então, eu tenho que ter um bom repertório subjetivo e eu tenho que ter uma boa técnica objetiva. Ponto um. Segundo, eu preciso saber o que é que eu quero. Eu preciso saber querer. O que é que você quer? se não eu posso ser como em publicidade. A campanha ficou maravilhosa, muito eficiente. Sei que vai funcionar, mas o briefing foi errado. Então, a gente vai ter que refazer tudo de novo. É aquela coisa. O projeto da casa está maravilhoso, o orçamento está ótimo, o planejamento está bom, mas não é aqui que eu quero morar. E aí, você faz tudo de novo. Então, esses retrabalhos de vida podem ser evitados se eu souber trabalhar esse meu termo de referência, ou seja, o que é que eu quero. Entenda que quanto mais específico e objetivo e descritivo, mais rico for, mais fácil vai ser encontrar as coisas que eu estou procurando. Então, é uma boa projeção, tem uma boa execução, mas eu preciso também ter claro o que é o meu querer. Para isso, eu posso me acertar o bom repertório mistério, referências e bem-estar. É o que você quer. Será que essa casa que você mora hoje é você que escolheu? Qual é a casa que você queria morar? Será que essa profissão que você tem hoje foi você realmente que escolheu que foi uma condição? Beleza, talvez nesse dia tenha uma condição, mas é nessa que você quer continuar? Não. O que você vai fazer para isso? Qual é o plano? Então, imagine, cuide da imaginação, cuide da execução, das técnicas, mas, antes de tudo isso, você tem que ter o que é, qual é o seu poder. Pela pergunta, está pensando em o que você quer? Você quer chegar aonde? Está bom, gente? Muito obrigado, mais uma quinta-feira por aqui. Agradeço mais uma vez a presença de todos e na próxima quinta-feira a gente se encontra. Lembrando que, para quem não assistiu, eu estou subindo as lives no canal do YouTube, ainda não sou muito conhecido, então eu sou mal indexado, botando André Souza, vai aparecer um astrólogo lá, alguma coisa assim, mas o link está na minha bio do Instagram, espero um dia que o André Souza no YouTube apareça lá de cara. Conto com vocês aí, cliquezinho, like, curta lá os vídeos que gostarem, e se quiserem, também se inscrevam no canal. Tá bom? Gente, obrigado mais uma vez, um beijo e até a próxima quinta-feira.